A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu soltar o ex-ministro José Dirceu, condenado a mais de 30 anos de prisão na Lava Jato. O ex-ministro José Dirceu recebeu perdão pelo crime cometido no mensalão do PT. Dirceu foi condenado por corrupção ativa como chefe do esquema de compra de apoio parlamentar nos primeiros anos do governo Lula. A segunda turma do Supremo mandou soltar o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Galdemir Bendini. Bendini está preso no Paraná há quase dois anos, condenado a 11 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Mais uma decisão polêmica do Supremo Tribunal Federal. A segunda turma do STF absolveu a presidente do PT, Glaise Hoffman, e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Para a maioria dos ministros também não houve crime de caixa 2. O ministro Marco Aurélio, do Supremo, mandou soltar o ex-deputado Eduardo Cunha, do MDB, no inquérito que investiga corrupção nas obras da Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte. O ministro Dias Toffoli tomou posse nesta quinta-feira como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Antes de assumir, ele suspendeu um processo contra o ex-ministro Guido Mantega, acusado de receber 50 milhões de reais da construtora de Brecht. E o ministro Gilmar Mendes mandou soltar, agora há pouco, o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, e mais 14 pessoas. A investigação mostra que políticos receberam 4 milhões de reais em propina para favorecer a Odebrecht num contrato de 7 bilhões e 800 milhões de reais para a obra de duplicação de 207 quilômetros da PR-323. Os ex-governadores do Rio Antônio Garotinho e Rosinha Matheus deixaram a prisão hoje à noite. A saída de Garotinho e Rosinha foi determinada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Eles são suspeitos de superfaturar contratos para construir casas populares e receber 25 milhões de reais em propina. O Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou soltar mais um investigado da operação Câmbio Desligo, que é um desdobramento da Lava Jato, né? Falava de um esquema envolvendo vários doleiros, esquema complexo, refinado. E dessa vez foi um doleiro que fazia parte do esquema do ex-governador Sérgio Cabral, que foi libertado. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o empresário Ayke Batista. A Ayke está preso no Rio desde o fim de janeiro, acusado de pagar propina de mais de 50 milhões de reais ao ex-governador Sérgio Cabral, em troca de favorecimento às suas empresas pelo governo estadual. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o empresário conhecido do Rio de Janeiro como o rei dos ônibus. Ele se chama Jacó Barata Filho e é acusado de pagar propinas milionárias a políticos no esquema de corrupção no setor de transportes. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar pela terceira vez os empresários do setor de ônibus do Rio, Jacó Barata Filho e Lelis Teixeira. Eles foram presos em duas operações diferentes, em um desdobramento da Lava Jato e na operação Cadeia Velha. Os procuradores montaram um gráfico para mostrar as relações do ministro com os dois empresários. Uma das razões é o fato de Gilmar Mendes ser padrinho de casamento da filha do empresário e o noivo ser o sobrinho dele. No pedido de suspeição, tem uma foto do casamento. Vocês acham que ser padrinho de casamento impede alguém de julgar um caso? Vocês acham que isso é relação íntima com uma lei disso? Não precisa responder. Vamos só lembrar que o ministro Gilmar Mendes não fez nada de errado. Ele é juiz, ele é um ministro, ele tem a caneta para isso e ele interpreta a lei como quer. Ele interpreta a lei como quer. Ele interpreta a lei como quer. O que chama a atenção é esse bando de gente solta aí em pouco tempo, seis em uma operação, seis em outra, e a continha vai aumentando. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, e apontado como operador do PSDB. Paulo Vieira de Souza é investigado por supostos desvios de 7 milhões e 700 mil reais de obras no estado de São Paulo, entre 2009 e 2011, nos governos do PSDB de José Serra, Alberto Goldman e Geraldo Alckmin. O Supremo decidiu hoje que é constitucional o indulto de Natal editado pelo então presidente Michel Temer, beneficiando, entre outros, condenados por corrupção. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o pedido de prisão do prefeito eleito de Embu das Artes, Ney Santos, do PRB. Ney Santos é acusado de lavagem de dinheiro e associação para o tráfico de drogas. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar hoje o suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB. Loures seria o homem de confiança do presidente Michel Temer. Ele foi filmado recebendo uma mala com 500 mil reais de um dos executivos da empresa. O valor já foi devolvido por Rocha Loures. O Supremo Tribunal Federal finalmente terminou um julgamento histórico e derrubou a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. No último dia antes do recesso do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Melo mandou soltar todos os presos com condenações em segunda instância da justiça, que ainda tenham recursos pendentes em tribunais superiores. A decisão liminar poderia atingir mais de 150 mil presos. O ex-ministro José Dirceu também foi beneficiado pela decisão do Supremo. Além do ex-presidente Lula e dos presos da Lava Jato, a decisão do Supremo Tribunal Federal pode beneficiar quase 5 mil pessoas que cumprem pena depois da condenação em segunda instância. Entre eles, Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, condenado a mais de 124 anos de prisão. E Sérgio Cunha Mendes, ex-executivo da Mendes Júnior, condenado a 27 anos. O ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, condenado em outro caso, o chamado Mensalão Tucano, Azeredo foi condenado a 21 anos e um mês em regime fechado por peculato e lavagem de dinheiro. Mas não são apenas políticos que foram presos após condenação em segunda instância. Também estão nessa situação Gil Rougai, acusado de matar o pai e a madrasta, o médico Roger Abdelmacy, condenado pelo estupro de várias pacientes, e o DJ Renan da Penha, preso no Rio de Janeiro por ligação com o tráfico de drogas. Os cinco ministros favoráveis ao começo do cumprimento da pena, depois da condenação em segunda instância, apresentaram argumentos. Os outros seis integrantes do Supremo Tribunal Federal venceram a votação de hoje, amparados em miudezas jurídicas e filigranas legais, tão consistentes quanto um discurso de Dilma Rousseff, e ressuscitaram aquele Brasil infestado de condenados à eterna impunidade. Eles sempre escapam graças às espertezas de advogados especializados em usar a lei para impedir que se faça justiça.